A chuva em Teoflotone foi mais intensa que aquela que atingiu o governador Valadares, né? Pois, após um período de cinco meses de estiagem, a maior cidade do Nordeste Mineiro recebeu a tão esperada chuva, né? Mas isso colocou em alerta a Defesa Civil Municipal, já que existe a expectativa de que a região receba até 120 milímetros de chuva até segunda-feira, dia 25, conhecido como Natal. A reportagem está aqui, pode balançar. A Defesa Civil não registrou situações graves por conta da chuva em Teoflotone. Segundo a coordenadora, as ocorrências anunciadas são resolvidas de forma rápida pelas equipes da Prefeitura. A gente tem os transtornos normais, vamos dizer assim, de qualquer período de chuva, que é lameação de ruas, algumas vias com a árvore caída e tudo, mas tudo sob normalidade, todos os pontos já foram identificados e a Prefeitura já está agindo nesses locais. O temporal provocou alagamentos em vias no centro e nos bairros em Teoflotone. Um muro caiu no centro da cidade pela segunda chuva consecutiva. Na comunidade de Biasfortes, rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora arrancaram o telhado das casas. Ainda assim, Lívia diz que as ocorrências não causaram prejuízos de grande monta. Na noite de ontem foi precipitado em torno de 40, 43 milímetros e agora uma nova provisão de 45 milímetros para o dia de hoje. De acordo com o boletim meteorológico, Teoflotone tem uma previsão de 120 milímetros de chuva até a próxima segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil, se esse volume vier escalonado, não trará grandes problemas, mas se vier de uma vez só, aí a situação muda. A gente estava dentro aí um processo de seca, uma longa estiagem, nossa última chuva foi em agosto e agora esse período chuvoso, mas também normal, porque o período de novembro, dezembro até março é um período chuvoso mesmo. Algumas famílias recebem ajuda da Defesa Civil por conta da chuva e da seca. Começou a ter esse problema de falta de água em algumas comunidades, a Secretaria de Agropecuária estava atuando nesta área, mas também está tudo sob controle. Em Nanuque, também no Vale do Mocuri, uma chuva de granizo causou surpresa aos moradores. Em Malacaxeta, o vento forte e a tempestade transformaram a rua em corredeira. A Defesa Civil não registrou danos e prejuízos à população. Motoristas tiveram dificuldade de tráfego entre Caraí e Catuji por conta da lama sobre a pista. Em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, um casal foi eletrocutado. Sebastião Domingos de Jesus, de 59 anos, morreu no local. A mulher dele, a Delma Aparecida Batista Costa, de 52, que estava dentro do carro, também sofreu descarga elétrica. Ela morreu na manhã de quarta-feira no hospital em Itaubim. Em nota, a CEMIG diz que o acidente está sendo investigado para saber o motivo do rompimento do cabo. O Corpo de Bombeiros deu orientações de como proceder nessa situação para evitar vítimas de mortes ou ferimentos graves por veículo atingido por cabo energizado. Para a pessoa que está dentro do veículo, numa situação dessa, que um cabo de energia rompe e fica próximo ao veículo ou em cima do veículo, A recomendação é manter-se no veículo, porque no local você está isolado. Então, mantenha ali, faça um contato com a sua rede de energia, no caso nosso aqui, a CEMIG, ou então peça para alguém fazer essa comunicação para que a CEMIG faça o desligamento da rede e assim elimine o risco naquela situação. Simultaneamente também, faça um contato com alguma equipe de emergência, no caso o Corpo de Bombeiros ou alguém, para fazer o isolamento também da área, para que outras pessoas também não passem por esse risco. E temos também a situação da pessoa que está fora do veículo. Então, quem está fora ou está passando, o ideal é que isole aquela área, avise também outras pessoas que, porventura, não estejam visualizando aquele fio rompido, para que outras pessoas não se aproximem daquele fio e não tente de forma nenhuma tentar acessar o veículo, nem adentrar naquele veículo, porque naquele momento o veículo está isolado, mas você tentando acessá-lo, você poderá sofrer essa descarga.